Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A10s é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi, com 15,7 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A05s é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o A10s tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A05s, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A10s, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A05s traz câmera principal tripla de 50, de 2 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A05s veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A10s chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A05s também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 4000, o A10s tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A05s conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A10s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. E os destaques finais do A05s são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design de acabamento refinado. Atualmente, o A10s pode valer a pena na seguinte faixa de preço e infelizmente ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A05s pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí